E salve rapazes e beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mano E dessa vez eu tô aqui no meu quarto e vou trazer pra vocês um vídeo de setup, mano Eu vou mostrar pra vocês o meu setup Onde é que eu faço as minhas gravações, como é que eu uso aqui, meus equipamentos Não tem nada de bom, sério, meus equipamentos são muito fraquinhos Mas é o que a gente tem e é o que a gente consegue obter pra gravar o conteúdo da gente Então, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu setup Vou dizer o que eu tenho É tudo bem muito fraco, não tem nada de marca boa, essas coisas Mas é o que a gente tem Eu vou tentar melhorar mais com o tempo Trazer com vocês alguns equipamentos melhores E eu vou estar gravando tudo isso pra vocês Toda atualização que eu tiver no meu setup Então vamos nessa Bom, e aí pessoal, tamo de volta Mano, essa daqui é a visão geral do meu setup, mano Vou me aproximar Bom, aqui, vou até sentar, mano Aqui que vocês podem ver eu tenho uma tela da OAC Não é um monitor, isso aqui é uma televisãozinha, acho que é de 24 polegadas, mano, se eu não me engano E é uma TV que eu uso ela como monitor Aqui do lado, ó, a gente tem minha webcam É uma webcam bem fraquinha que o brother meu deu pra mim, tá ligado? Ela tá nesse tripézinho articulado e tal Aqui do lado, mano, eu tenho meu rometite Mano, esse rometite é muito da hora O bicho tem uma pancada de som muito louca E é com ele que eu, quando não tô gravando Que eu quero curtir uma música, assistir algum vídeo assim, aleatório Eu coloco pra escutar com ele Aqui tem um carrinho da Hot Wheels Eu gosto muito Gosto de ter esses carrinhos e tal Tá meio sujinho, tava um tempo guardado Aí eu montei o setup recentemente Mudei aqui, aí eu coloquei Tem meu roteador aqui e tal Aqui do lado tem as caixinhas As caixinhas do rometite Esse aqui, mano, é meu headset Que é o que eu uso pra gravar Tem até um vídeo aqui no canal do unboxing dele Um vídeo bem curtinho e tal Que não tem muito o que falar Cara, é um headset bonzinho, mano Tem uma qualidade de áudio boa A qualidade de áudio que vocês ouvem no meu vídeo Das gameplays é com ele Bom, aqui tem algum trecozinho pra guardar caneta Tem minha impressora, minha carteira ali e tal Bom, esse aqui é o meu mouse, mano É um da OX Ele tem um controlezinho de DPI Mas eu não sei quanto DPI é, mano Eu não sei quanto é de DPI Mas ele fica bem rápido Esse aqui é meu teclado Tecladozinho genérico e tal Não tem essas coisas de mecânico Nem nada É bem simplesinho Mas é bom, dá pra jogar coisa Aqui são as outras caixinhas Bom, esse aqui é um BCAzinho que eu tomo Quando eu vou pra academia e tal E, mano, eu vou mostrar o bichão aqui embaixo Que eu acho que a única coisa boa que eu tenho aqui é o PC, mano E não é nem essas configurações todas, mano Esse aqui é meu PC Deixa eu puxar aí Aqui, mano Esse aqui é o meu PC Que eu comprei na análise informática, mano Eu vou tá deixando as configurações dele aí na descrição Pra vocês que quiserem ver E é isso aí, mano Meu setup é bem simplesinho Eu tenho um controle aqui Um controlezinho de PS3 Que eu conectei no PC E fiz uns programas nele e tal Pra reconhecer E é isso aí, mano Meu setup Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal, você que não é inscrito E valeu, tamo junto, é nóis